Música Olá internauta e você que também nos assiste aí na TV Votorantim Hoje eu tenho convidados especiais aqui para falar de uma coisa nova e muito curiosa Me chamou muita atenção, vocês vão saber já já o que é essa novidade aqui para Sorocaba e toda a nossa região Estou aqui com o Edson e a Ione Alcântara, muito obrigada pela presença de vocês primeiramente Nós que agradecemos pelo convite Me falem, o que é essa história de plano de saúde animal, gente? Não é plano de saúde desse que a gente já conhece, nosso, do dia a dia Plano de saúde animal, como surgiu essa ideia? Bom, a nossa cachorra, que é uma pitbull, em dezembro ela ficou doente E nós procuramos veterinários, foi feito, dois veterinários, foi passada por consulta, foi medicada Só que o problema dela se agravou, então quando a gente viu que realmente estava muito difícil A gente levou ela no hospital e lá ela passou por um, teve que passar por um procedimento cirúrgico E nesse procedimento, eu comentei com ele, falei, nossa, se a gente tivesse um convênio, um plano animal, né? A gente poderia, não precisa desembolsar, né? Aí ele falou assim, nossa, é mesmo, vamos encarar, né? Aí ela passou por um procedimento, gastamos dois mil reais, praticamente É, que a gente não tem, nunca está prevenido Um dinheiro que a gente, não, não tinha Cai do céu, né? Não tem árvore Tivemos que dispor desse dinheiro, fazer um planejamento diferenciado, né? Deixar, vamos apertar um pouquinho aqui, apertar um ali A gente brinca, né? Joga pra cima e paga só o que precisa mesmo Exatamente, foi isso que nós fizemos E nós cuidamos da cachorra, hoje ela está bem, está linda, gorda E nós resolvemos, por aí, nós adotamos a veteripã Nós vimos a necessidade do plano justamente porque No ambiente que nós estávamos, havia pessoas que tinham recurso Tem recurso financeiro e outras que não têm recurso financeiro Então, disso sempre surge uma luz, né? Pois é E como empreendedores, você, de uma luz você abraça Então, é uma oportunidade E nós criamos a veteripã com alguns diferenciais Como sempre, quem é um empreendedor tem que fazer a lição de casa Então, nós vamos buscar conhecimento desse segmento Através de outras empresas que existem nas grandes capitais Então, nós encontramos em São Paulo, encontramos no Rio de Janeiro, Fortaleza Nada no interior, nada aqui Nada no interior Região, nem nada próximo Só cidade de casa Então, na realidade, nós vamos buscar esse conhecimento, né? Qual é o diferencial E nós encontramos várias empresas apenas com o plano de saúde animal E eu consegui detectar nisso a necessidade, não só do plano de saúde Então, o que nós implantamos a mais no plano da veteriprã? Hoje, você tem seu pet, você quer viajar Então, você ou deixa com parente Ou você pede para o vizinho olhar Um dos diferenciais que nós criamos na veteriprã é se associar com outras empresas prestadoras de serviços Por exemplo, nós temos hotéis credenciados Então, a nível de desconto, essas empresas, elas dão desconto para o nosso associado Então, o cliente veteriprã, além do plano de saúde, ele tem desconto em pet shop Medicamentos, produtos, serviços Ele tem desconto com adestradores Porque é gostoso você ter um pet bonitinho É, mas sem adestrar é complicado É, é complicado Então, você tem vários descontos São diferenciais E assim, todo mundo hoje, cada vez mais, tem um pet A gente até brinca Às vezes tem menos filhos Brinca, mas é sério Menos filhos e mais pets E vários pets Não só cachorro Cachorro, gato, passarinhos diferentes Sim, sim Que possa ter, ser domesticado, ser animal doméstico Mas fica assim, à mercê Tomara que não fique doente Tomara, você fica rezando Porque você vai fazer o quê? Se você não tem dinheiro, você fala Ah, não, ele não está bonzinho, mas não consegue nem detectar Porque você não tem a grana Nem sempre tem ali para ir levar no local, né? Exatamente E para você levar um animal, um veterinário, um hospital, alguma coisa É 200 reais, menos que isso você não gasta Então, é um serviço caro, né? E o pet é interessante pelo seguinte Ele dá sinais de que ele não está legal Mas ele procura, pela sua natureza, se tratar Acontece o quê? O cachorro tem o costume de comer capim Hoje você não tem tanta facilidade para isso Nem tem jardim, nem tem jardim Exatamente Então, o que acontece? Ou ele morde o dono, ele estranha o dono É um sinal que ele está dando de que ele não está legal Ou, na pior das hipóteses, ele está amuado no canto Quando acontece isso, é porque a doença já está numa gravidade Então, é pior Às vezes, não dá tempo de correr E a pessoa está vendo aquilo, mas não tem uma luz Não tem, ela não tem noção Não tem impedimento Às vezes, ela acha que é uma coisinha E já sabe que é caro É uma coisinha que comeu e fez mal Será que foi bem? Ou está ficando velhinho Que a maioria das pessoas pensam Ah, ele já está ficando velhinho Por isso que ele está mordendo, está estranhando E não é Não tem nada a ver Então, o que acontece? O plano de saúde, você tendo várias consultas ao ano Você vai dar aquela qualidade de vida dele Hoje, existe uma pesquisa nos planos Que é o seguinte Um cachorro grande, que ele ia de 8 a 12 anos Eles estão chegando a 21 anos Porque tem uma peridocidade de consulta De observar como o bichinho está, né? Então, eles precisam Então, você aumenta a qualidade Aumenta também o tempo de vida É, porque não adianta só Eu falo sempre Que, ah, eu quero ter um bichinho ali E, né? É um filho É uma... Faz parte da família É um gasto É a história de ter carro O carro é outro gasto Ah, eu quero ter carro Tem que ter carro Mas tem que saber que você vai gastar Com todos os is, impostos da vida, seguro O animal é a mesma coisa, né? O animal, eu acho que assim O animal ainda é até mais que um carro, sabia? Mais, com certeza Porque o animal Você cria tanto amor Carinho Exatamente O bem, o material Você substitui Não tem problema Mas o animal Agora o animal não Porque é doente Seu coração já aperta Filho Aí aperte E você fala Tô apertado Não tem dinheiro E ele não consegue fazer nada Mas você faz Você acha Você se vira e consegue Então, por isso que a gente inventou A gente criou A Vetereplan Para as pessoas Não passarem Pelo que nós passamos E a gente vê muito isso Inclusive lá no hospital, né? A gente viu pessoas assim Que É Deixam de fazer N coisas Para fazer para o animal Mas Na pesquisa Inclusive nós fomos no Sebrae O Sebrae orientou muito a gente também E na pesquisa A gente viu que as pessoas A gente vê a necessidade Então, hoje em dia Tá tão corrido a vida Então, as pessoas sempre Tá querendo O animal Ele tá É o que dá carinho pra gente É o que dá Exato, né? Então a gente fica Ele tá sempre disposto Ele tá sempre A gente não tá Mas ele está Não tem hora Não tem dia Não, então O que a gente pode fazer por eles? Vamos fazer alguma coisa por eles Vamos dar esse cuidado A nossa secretária do lar Lá em casa Ela conversa o dia inteiro Com a nossa cachorra Com a nossa cachorra E nós já acostumamos Mas quem nos visita O que é que ela está conversando? Acho que ela é louca Não, mas ele tá certinho Porque assim Eles só faltam falar mesmo, né? Não é só isso Eles falam a língua deles Que não é nossa Só falta falar assim Português, inglês Aí se comunicar O resto tem tudo, né? Só o fato de você chegar em casa E você ver aquele rostinho no portão Esperando Esperando você chegar Ou então você abre a porta Muitos têm cachorros que ficam dentro de casa Aí você abre a porta Aquele cachorrinho lá Só esperando você chegar Pra lhe dar um carinho Ou querendo um carinho Com certeza Então esse é um carinho É verdade Um plano de saúde É um grande diferencial Que você vai estar Dispondo de um valor por mês Que não vai te pesar E eu vi aqui Vocês têm os valores bem acessíveis Bem acessíveis Vários planos Então é a mesma coisa Que o plano de saúde Um ano Realmente nós criamos a Veteripran Com o cuidado De atender a todas as categorias E promover aos pets Qualidade de vida Claro Entendeu? Ter a acessibilidade A um bom veterinário Boas clínicas Bom tratamento E o luxo, né? O gosto de poder ir pra um pet Fazer aquele tratamento de beleza Preciso E até o diferencial, né? A acupuntura É Nosso plano de acupuntura É chique Acupuntura, meu Deus Imagina o cachorro Fazer uma acupuntura Mas é porque já está comprovado Cientificamente Que faz muito bem Faz E interessante que está No plano de vocês, gente Quem tem pet Não pode perder De conhecer De consultar E ver o que dá É acessível, sim Se eu não ia trazer aqui O que não fosse acessível Vocês me conhecem Seria uma novidade Que não dá pra todo mundo, não É uma coisa muito bacana E é uma questão de responsabilidade Porque Voltar, né? Ah, mas, meu A gente fala que O presidente da ONU Emigas da Cultura Tem vários animais Mas todos estão ali Tá agora, inclusive Entrando no plano Porque é mais É mais prático Nem sempre É todo dia que você tem Um cartão disponível Um dinheiro Pra uma emergência Sim E o cuidado do dia a dia, né? Do mês a mês Do cachorro Do gato Enfim, do seu pet É, e geralmente As coisas acontecem Quando você não está preparando Exatamente Exatamente É isso que vai ser É verdade Eu quero que vocês deixem Os contatos Como que as pessoas fazem Pra contatar vocês E conhecer mais o plano Levar Tem um representante Pessoal que vai Até a empresa Ou a pessoa Ah, a gente recebeu O panfleto aqui na empresa Foi muito legal Essa divulgação De porta em porta Recebemos aqui A gente já entrou em contato Já veio o representante Do plano Mas aí Essa foi a parte comercial Eu me interessei Pela parte de jornalismo De estar divulgando Essa novidade Importantíssima mesmo Pra todo mundo Que tem o pet Então, deixa aí Então, nós temos um site Que é o www.veteripran.com.br E os telefones São 3357-0288-99 O e-mail é Contato Arroba Veteripran.com.br Tá, nós vamos colocar tudo aí Ah, tem Facebook também Tem Facebook também Facebook hoje O mundo não gira Sem o Facebook O Facebook é Veteripran 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 Tá, facinho Deixar Veteripran Plan é N No final De plano Saúde Eu quero agradecer muito Parabéns Para a iniciativa Se o espírito empreendedor Essa sacada fantástica Muito sucesso Para vocês Porque os pets Agradecem E nós ficamos felizes De ter novidades Então, bom Aqui na nossa cidade E na nossa região Muito obrigada mesmo Eu que agradeço E vocês continuem aí Com a nossa programação Que tem muito mais Para vocês Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma